Levou anos! Nossa inabilidade de proteger Manéa era previsível. Será fácil recuperar? Mas... A perda de Vis Electra. Essa é uma falha que não deve passar impune. Certo? Rico Rodrigues voltou. Nascido do mesmo fogo que ergueu o meu reino. Em breve, o mundo saberá da extensão do meu poder. Ele oferece uma oportunidade para demonstração. Talvez uma motivação. A cidade de Costa del Porto. GAMING! E quando ele vier proteger essa insignificância, matem seu amigo. Cada ação deve e vai ter uma reação terrível. Então as brasas da Revolução virarão cinzas, como sempre aconteceu na história. GAMING! 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 så Ele fez. Atirando sua armas e brincando de guerra. E eles queimaram as nossas casas. Não deem atenção. A gente tem que fazer isso. Eu não ganhei a escolha. Mas eu não da prioritária. Os tanques são meus. 마ンド pra cidade, Mari. vai a Puritá-nos. em uma bandeja. Piccolo, acabe com os tanques. Eu tô entrando na cidade. Vira a vela, vai pagar por isso. Eu vou te pegar antes. O que aconteceu no mundo de metal? Eu vou te pegar antes. Tico, estou em apuros. Câmbio. Estamos encurralados pelas forças do Nira Velo. Precisamos da sua ajuda. Quer uns tiros de espingarda? Aposto que sim, filho da puta. Podem vir que tem pra todos. Pra cada um de vocês. Soler se topoio. Soler se topoio. E aí E aí O que é isso? Onde estão os outros? Mataram todos! Esses desgraçados! Temos que dar o fora daqui. Chamei os rebeldes para que viessem ajudar, mas tem soldados subiravelos demais! Não acha como é que vê o veículo! Temos um transporte de fuga esperando fora de Tirila. Falta alguém? Só tire o Mario daqui! Eu darei cobertura! O ovo está fugindo! Atacar! Droga! Reforços! Dirige! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vamos lá! Preparo! Prepare-se! Tem uma base militar ali! Eles virão atrás de nós! Precisamos atrasar os reforços! Câmbio! Aquela base vai mandar tanques atrás de nós se não fizermos algo, Rico! Cruze logo a fonte! Aquele caminhão, Rico! O caminhão! Nós estamos quase lá! Não, não, eles estão vindo! Claro, cara! O Diravelo não deve mesmo gostar de nós, Rico! Rico, onde você está? Temos que fazer o Diravelo pagar por isso, Rico! Aí vem eles de novo! Estamos quase lá! Mantenha eles longe! Nós cuidamos das armas! Você cuida das tratas! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, Lucas. Pai, a liga! Pai, a liga! Cont causing o bruto de tudo em지� locais succesham. Pai, o que você fez? Eu echo! Que revolver meu 없upenso! Pai, vai atrás dessas essas armas. Ele aceitou um assassin. Pai! Ele vai HAIER! Ele rodas. Exército de um rebelde. Rico, essas corridas servem para treinar os pilotos da rebelião. Tente uma vez. Suas conquistas podem inspirar nossos pilotos a melhorar e talvez você aprenda alguma coisa, né? Você não disse câmbio. Eu acho que eu não quero mais jogar. Eu me sinto tão estúpida. Você apareceu? Uma lambreta? Costa deu torto, foi uma derrota. Perdemos, mas vamos nos reacupar. Você está na gruta? Ok, podemos deixar esticar onde quiser daqui de a frente. Os poucos de nós que sobraram estão se escondendo. Pema está aqui. Ela quer falar com você. Mais uma. Há relatos de violência na área. Todas as unidades, convergir. Não. Abre. Uma. 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 Alvo perdido Alvo perdido O que diabos é aquilo? Rico, nosso salvador. Obrigado por tudo que você faz. Alvo perdido 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 Ico, encontre-se com o meu contato Lute em Vigilator Norte. Ele pode ajudá-lo a achar o detector de bavário. O que ele está fazendo lá aí? Ele está disparacendo! Olha lá em cima! Ah, vou admitir que estou impressionada. Olha lá em cima! Vou o perdido pra cá. Vamos lá. Vamos lá! Vamos lá. Vamos lá. Se inscreva no canal. 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 O que acontece quando esses canos acabarem, Dima? Destruir a central de comando desabilitará os mísseis que protegem em cima, Leon. Será possível acessar a base e hackear o console de comando militar. Nada de canos. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal, Rico. Vou hackear o portão pra você. Pronto. Dentro. Se inscreva no canal. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ótimo, Rico. A central elétrica deve estar na próxima sala. E lá vamos nós. E aí 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 Bom trabalho, Dima F.O.W. desligada. Rebelião livre para entrar na base do comando central de cima, Leon. Ah, qual o problema, gente? Ah, mudar é... O que tá acontecendo aí fora? Respondam agora! Agora!